olá gamers o meu nome é jogador plays e sejam bem vindos aqui a um novo vídeo no canal gamers este vídeo vai ser curtinho era só para vos dizer que o canal agora tem um novo logo não sei se vocês já viram houve alguns de vocês que já repararam aqui no canal outros que já viram no facebook ou no twitter e toda a gente tem gostado bastante do logo e eu propriamente tenho adorado este novo logo que acho que é mais único é mais específico do que ter só um logo do skyrim e do fallout juntos o que era bom mas acho que este é mesmo mais único mais personalizado aqui para o canal e eu sempre quis ter um mas simplesmente não tenho o talento para fazer uma coisa destas e gamers eu quero agradecer imenso ao lasanha kawaii que foi ele que fez este logo e também quero agradecer imenso ao gaming porque sem ele este projeto não tinha acontecido eu não teria este logo por isso muito obrigado aos dois por este logo incrível e o que eu vos queria pedir se vocês pudessem é irem ao link que vai estar no topo da descrição irem ver o vídeo dele deixar lá um like comentarem a dizer que vêm do canal do jogador plays e vejam o que é que acham do trabalho dele eu não vou vos dizer para vocês subscreverem simplesmente vejam se for algo que vocês gostam então subscrevam porque acho que o conteúdo dele em termos de deste estilo de logo está muito muito bom gamers era só isso que eu vos queria dizer espero que vocês gostem do novo logo eu irei tentar fazer um banner ou o banner do canal com o novo logotipo para ver como é que fica eu sei que foi um vídeo muito curto mas era só isto que eu tinha para dizer muito obrigado por ter assistido eu adoro-vos por isso e gamers continuem a jogar